Amanhã, na estreia de Tela Quente 98. Tensão e suspense no espaço. Eles estavam a caminho da lua, mas algo saiu errado. Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris. Uma história real que abalou a América. Vamos tentar sair dessa, amigos. Apolo 13, do desastre ao triunfo. Filme inédito, vencedor de dois Oscars. Amanhã, na estreia de Tela Quente 98. Quem tem globo, tem tudo. Atenção para o toque de cinco sabores. Chocolate. Morango. Leite moça. Cassis. E baunilha. A próxima atração na sua sobremesa é Nestlé Creme Dessert. O primeiro creme de leite com sabor. Nestlé Creme Dessert. Mais sabor na sua sobremesa. A Topic leva os dezesseis integrantes da banda Vermes Varridos. E a Towner leva o fã clube da banda. Todos os sete fãs. Tupic e Towner. Tupic e Towner. Os menores custos por passageiro transportado. Você leva mais e paga menos. O que é que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Lugares tão diferentes, mas o mesmo sabor, O sabor de derby. De norte a sul, um prazer iluminado e feliz Alegria e calor, a marca desse país O Brasil é assim, como deve o seu sabor O Ministério da Saúde adverte, fumar provoca diversos males à sua saúde Chegou o Extra, um jornal feito para você com tudo o que você pediu em um jornal Até o nome, Extra tem colunistas renomados, dicas sobre saúde, família, a cidade, promoções Tem cinema, teatro e muita cultura Extra tem tudo o que você sempre quis em um jornal Extra, o jornal que você escolheu Nesses meus 17 anos, você não sabe o que já fizeram para eu beber certos refrigerantes Enfiaram a cara fotos incríveis Chamaram animais, super atletas para fazerem minha cabeça Eu amo Jockey Musiquinhas E um bando de gente que eu nunca vi na vida Tudo isso me faz concluir duas coisas Uma, quando eu tenho sede, tenho mais é que seguir a minha sede Outra, eu estou vendo muita TV Imagina mais nada, sede é tudo, beleza? Só acende Sprite Seu dia acaba de ficar mais gostoso Chegaram os biscoitos Danone Fresquinhos e saudáveis, como tudo que a Danone faz para você Danone, agora de morder O Carrefour todo dia tem oferta cinematográfica Atenção, o menor preço vai para o delicioso Café Melita por apenas R$ 2,95 E agora o menor preço vai para... Salmão fresco inteiro, somente R$ 6,90 um quilo O menor preço vai para... Bicicleta aro 26, 18 marchas, só R$ 84 Aproveite, o Carrefour é um show! Carrefour, sempre o menor preço Filhotes são como filhos, um diferente do outro Mas a Purina e eu sabemos muito bem como fazer cada um deles crescer forte e saudável Para a Fifi, que é miudinha, eu dou Bonzo Papita Que é mais fácil de mastigar e é 100% natural E para o Toy, que já está mais crescido Bonzo Filhotes, com pedacinho sabor carne, legumes e ossinhos Bonzo Papita e Bonzo Filhotes Diferentes alimentos para diferentes filhotes E se é Purina, eu confio Amanhã, 5 da tarde Fique ligado nas novidades e curiosidades do Video Show Em novo horário, 5 da tarde 5 e meia, estreia Malhação 98 Radicalmente Nova E logo depois, estreia a nova novela das seis Era uma vez Globo, um caso de amor com o Brasil